E aí pessoal, tudo bem com vocês? Estamos de volta aqui com mais uma gameplay de Skullgirls E dessa vez nós vamos jogar com a Umbrella A segunda DLC dessa nova era do jogo Skullgirls Então, bora lá, vamos ver o que acontece Vamos lá, apresentando a Umbrella A Umbrella e seu adorável monstruosidade Hungern São inseparáveis, como qualquer mascote, o Hungern precisa de cuidado e atenção Fique de olho no medidor de fome dele para gerenciar seu estado E use as propriedades de cada estado para servir doses generosas de dor Depois você pode voltar para o que é importante e de verdade Curtir um sorvete com seu horrendo melhor amigo Tide Squeeze Um excelente golpe anti-aéreo, o Tide Squeeze Pode impedir que os oponentes entrem no seu espaço pessoal com câncer generoso Cuidado com os espinhos Cuidado com os espinhos Um... 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 Ah... Griff Ranger Ah... Esse ataque longo joga todo o seu peso de uma arma viva antiga sobre o oponente Segure o soco forte para aumentar a força do ataque Ah... 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 Que interessante, velho Um... Um... Beleza Ah... 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 Ok, cair. Vou tomar. Tá, eu tô fazendo isso. Ah tá, ela tem que cair de boca no chão. Ok. Ah, mas cai de cabeça no chão, filha. Meu Deus, vai ficar pulando feito um idiota aqui, velho. Ah, cai no chão. Ok, tá. Eu tenho que cair. Segure o jumping e picar até cair. Tá. Cai no chão, meu Deus, eu não tô entendendo. Ah, tá. Então eu tenho que bater aí. Tá. Então eu tenho que ser meio que um overhead. Tá, tá. Tá, eu tenho que fazer cair em cima dela, velho. Eu acho, né, pra contar. Foi, caramba, foi, foi. Finalmente. Salt Grinder. O Huger morre o inimigo e mói como se fosse um petisco. É um ótimo jeito de estender combos e ao mesmo tempo dar o Huger no sustento de que precisa. Continue moendo, pressionando em qualquer lado ou o soco fraco se estude soco forte. Beleza. Slurp and Slide. A umbrella pega uma carona com o Huger enquanto ele rasga o pavimento de qualquer... E qualquer coitado que estiver no caminho. Tá, ixi, é de... Tá, é de carregamento. Hunger and Hush. O Huger imita um golfinho e salta no ar em um arco, mastigando os caras maus em cima de você. Esse golpe é invencível por um curto período enquanto você estiver realizando... Tô tornando uma ferramenta eficaz com os oponentes que colocam pressão no arco. Ah, meu Deus do céu. Tá, é um carregamento pra cima e pra baixo. Odei personagens assim, cara. Cutty Putty. A Huger cospe uma bolha que viaja preguiçosamente pelo ar e faz um lanchinho enquanto isso. Essa bolha vai impedir que os oponentes fiquem muita vontade para saltar na sua direção. Ah, tá. Bubbling Bubble. O Huger narrota uma bolha assustadoramente grande que flutua no ar até estourar, causando um golpe e deixando uma poça de barba no chão. A Umbrella pode estourar a bolha com qualquer ataque e empurrá-la na direção do oponente. Bubbling. Tá. Ok, Wishmaker. A Umbrella respira fundo e faz o pedido. O Soprano vai ca... Soprano uma bolha que flutua para frente. Embora ela não flutua muito longe, qualquer oponente que não bloquear a bolha vai ficar preso dentro dela, ficando a sua mercê. Não, Bubbling. O que? Interessante. Dong Twister. O Huggern se estende a língua pelo chão esperando pegar o oponente e puxá-la para a sua próxima refeição. Segurar LPLK irá estender a língua de Huggern ainda mais. Ela é uma personagem de carregamento. Meu Deus, eu tô ferrada. Retina Reflector. Nível 1. A Umbrella e o Huggern usam um poder misterioso para lançar um escudo de olhos e energia que viaja lentamente para a frente. Diferentes combinações de LP, MP e HP controlam até onde o escudo vai para quando for usado. Retina Reflector é fazendo melô pra frente em dois socos e consome o nível de tensão. Retina Reflector. Retina Reflector. Ok. Ok. Nossa, esse foi... A Umbrella também pode bater o escudo e mandar os olhos voando para a frente. Esses olhos vão grudar no oponente e explodir depois de algum tempo. Então ela vai tomar armadilha com eles. Ok, ok. Tem que fazer um pouco mais longe. Retina Reflector. Aê. Ó. Retina Reflector. Contact Lane. Lentes de contato. O Huggern libera uma explosão de energia que pode mandar o oponente para longe. Esse ataque é útil para romper a pressão do adversário em momentos críticos. Retina Reflector. Contact Lanes. É realizado fazendo o comando de Shoryukens. Dois socos e consome o 2 nível de tensão. Interessante. Under the Weather. A Huggern emite um grande número de bolhas que flutuam pela área estourando quando fazem contato com o oponente. Under the Weather. É realizado fazendo o melo para frente os dois chutes e consome o nível de tensão. Você pode fazer as bolhas flutuarem para frente e para trás, pressionando para trás ou para frente e pouco antes delas caírem. Tente empolgar todas as bolhas em duas direções. Você pode até atingir o oponente com o impulso para cima inicial, antes das bolhas descerem sobre ele. As bolhas caírem tudo no chão. Boa. Feeding Time. Nível 3. Um agarrão de longo alcance que causa muito dano e dá um hunger num petisco saboroso. Feeding Time é realizado pressionando o melo para trás e os dois socos e consome o 3 nível de tensão. Bora lá. Caramba, hein, é. Making Puddles. Alguns ataques produtores de bolhas da Umbrella deixam possas no chão quando estouram. Atingir essas possas com ataques específicos faz uma molhadeira que bate forte. Possas colocadas estrategicamente podem dar um grau de controle espacial. E os salpigos de possas são uma ferramenta de combo poderosa. Vamos praticar essas possas. Pegar o oponente com o arremesso aéreo da Umbrella ou prender uma bolha que cria uma poça quando ela estoura. Experimenta. Ok. Beleza. Prender o oponente com o Wishmaker também cria uma bolha que cria uma poça quando ela estoura. Wishmaker. Chapinhando nas possas. Agora que você sabe como que ela é, posso fazer uma molhadeira. Meu Deus do céu. Faça uma bolha. Eu tenho uma bolha. Tá, faz uma bolha. Vamos lá. Um salto MK. Um salto MK. Ah, ok. Standing, tá. Ok. Arremessa aéreo. Vamos lá. Uma coisa. Crown. Ah, tá. Ah, tá bom. Vamos fazer assim, então. Ok, de novo. Ok, de novo. Ah, tá. Obrigado. Ah, meu Deus do céu. Aê, conseguiu cair. Ah, Hungern's Hunger. Hungern's Hunger. O Hunger pode ficar bem faminto durante uma batalha e vai precisar ser alimentado para manter a energia. É importante que a umbrella dê a ele muitas oportunidades para morder e mastigar os inimigos para mantê-los satisfeitos em alguma forma. O jeito simples de alimentar o Hunger é arremessar o oponente. Vamos tentar ver o que acontece. Ah, tá. Beleza. Ao arremessar para o Sunny, tá. Beleza. Está saciada. Tá. Ótimo. Espero que tenha notado que o corpo de Hunger no mundo é dependendo do quanto ele está cheio. Agora, assim que sabemos o que procurar, vamos setar alguns golpes para ver como a fome pode afetar o combate. Quando saciada. Quanto faminto. Ah, quanto esfomeado. Quanto empanturrado. Caramba, velho. Ele fica mais forte. Incrível. Viu como o Hunger fica muito lento quando está esfomeado ou empanturrado e muito sapo quando está faminto. Ah, tá. Eu tenho que fazer assim agora. Frente, trai. Eu acabei não lendo o que que era. Ah. Nossa, ele fica... Ele fica... Mais sanguinário, né? Quando está com faminto. Então, ela fica muito mais forte, né? O jeito que o oponente cai ou até mesmo se ele cai pode variar dependendo do estado do Hunger, então é melhor ficar de olho nele. Quem sabe como o ataque dele pode ser afetado quando desliza para uma poça. Embora muitos ataques se comportem de forma diferente dependendo do quanto o Hunger está alimentado, ficar com fome não é estritamente prejudicial. Experimente com diferentes níveis de fome e descubra o que combina com o melhor do seu estilo. Vamos encerrar vendo como o Super Mode, o Super pode mudar com base nos status de Hunger. Enquanto mais saciado, vamos lá. Ah, tá. Fiz errado. Ocupamento. Ok, enquanto esse fome é ado. Ah, ele fica sem poder, velho. Empanturrado. Nossa, as bolhas são maiores. Entendendo a fome e combos, como alguns ataques no mais se comportam de forma diferente dependendo do status do Hunger. É importante saber como isso pode afetar seus combos e cadeia de ataques. Espera emitir um combo simples e observa diferenças. Faça os ataques como se fosse garantido que eles vão se encadear. Beleza. Demora muito quando ele está esfomeado, velho. Nossa, demora mais ainda quando ele está empanturrado. Bom, dependendo do status do Hunger, os ataques podem variar em termos de tempo de início, tempo de recuperação e quando eles podem atordoar a vítima. Embora você precise descobrir por si mesmo o quanto cada golpe muda com base na fome de Hunger, aqui estão alguns conceitos básicos para manter em mente. Quando esfomeado, os ataques são mais lentos. Quando faminto, os ataques deles são mais rápidos e têm menos recuperação. Enquanto os saciados, os ataques deles são equilibrados. Enquanto empanturrados, os ataques deles são lentos mais poderosos. Interessante. Tem várias formas de jogar com a Umbrella. A Umbrella perde vida e recuperável constantemente enquanto o Hunger está faminto. Então, não deixe muito tempo sem comer. Vamos tentar uma outra sequência, mas dessa vez usando ataques normais de chute. Novamente, faça os ataques como se fosse garantido que eles vão encadear. Ah, tá. Entendi. Ok. Como você pode ver, os ataques normais usando o chute não são afetados pela fome do Hunger. Esteja desfomeado e empanturrado por ter comido demais, você pode contar com a consistência desses ataques. Alimentar o Hunger. Agora que você conhece todas as nuances da fome, é hora de aprender sobre as várias formas de alimentar o Hunger. Tente fazer o movimento a seguir e observe como ele afeta o estado de fome de Hunger. Oh, droga. Beleza. Os ataques em que o Hunger sente o gosto do oponente vão alimentá-lo, fazê-lo mastigar e apoiá-lo enquanto estiver com eles e na boca permite você controlar o estado de fome dele. Naturalmente, mastigar os adicionais também causam dano extra. Vamos tentar mais alguns ataques que alimentam nosso amigo monstruoso. Ok. Salt Grinder. Beleza. Salt Grinder é um golpe versátil que se encaixa facilmente nos combos para dar à Umbrella uma chance de alimentar o Hunger em uma variedade de situações. Vamos tentar outro movimento. Beleza. Tá certo. Nyam. Como você deve se lembrar, o arremesso aéreo da Umbrella também deixa o Hunger com uma pôdinha de sabor. Vamos tentar aquele movimento de novo, sim? Tá. Ok, você já aprendeu sobre o Cutie Putie, né? Mas não tomou a borboleta? Vamos fazer de novo. Preste atenção no Hunger. Ah, o Cutie Putie pode não produzir uma bolha quando o Hunger está esfomeado, mas a borboleta dá um pouco de sustento para o Hunger mesmo sem ele precisar pegar o oponente. Essa é uma ferramenta importante. Use-a para devolver o Hunger em seu estado faminto, mas veloz. Quando os oponentes escorregadinhos não deixarem nem você dar uma pôdinha. Ah, e quando eu estiver usando o golpe e segurando o LK, a borboleta vai se esquivar ou ia escapar sem dar a próxima pressão ao Hunger. Entendi. Você já deve ter notado que os ataques que envolvem a língua do Hunger vão alimentá-lo. Feeding time não é diferente. Na verdade, quanto mais fome o Hunger tiver, mais dano ele causa. Agora tente enquanto o Hunger está esfomeado e veja o quão mais forte ele bate. Tá bom. Gastando energia. Mantendo o Hunger bem alimentado tem suas vantagens, mas vários golpes vão gastar as reservas de energia. Isso pode ser útil para gerenciar o apetite dele. Tente os próximos ataques e tome nota de como ele afeta o Hunger. Ok. Ah, Wishmaker. O chute forte dela é um agarrão literalmente, cara. Agora que eu não tenho, é um agarrão. É só apertar e ela já manda isso, cara. Interessante. Under the weather. Beleza. Parece que cuspir polhas realmente cansa o nosso amigo mal-porado. Agora que você sabe como cuidar do seu assustador mais adorável mascote em forma de guarda-chuva, é hora de dar a ele um abraço usando a purificação da Umbrella. Na verdade, a purificação dela pode ser mantida indefinidamente, retornando uma ferramenta útil para a gente serenhar e gerenciar o apetite de Hunger. Vamos dar um pouco de amor para o grandalhão. Meu Deus do céu, velho. Ok, eu odeio. Eu odeio igual por ter que girar o analógico. Ok. Não é de comer a mãe, não. Bad day, bad day. Aw, voode. Eu odeio ter que girar o analógico. Às vezes eu nunca faço errado, cara. Quer dizer, eu sempre faço errado. Não é nunca. Ok, eu estou esmagando ele. Ok. Tá, posso soltar agora? Posso soltar. Beleza. Gostei dessa pose de vitória dela. Beleza. Só esse treinamento dela deu 19 minutos. Caramba. Opa, vou sair daqui. Bom, pessoal. Então vamos começar aqui o modo da história dela. Vamos lá. Ok. Vamos lá. Vamos ver aqui. É uma boleta N. Então vamos para a Umbrella. Umbrella. Te levou muito tempo para me escolher. Interessante. Ela tem um pacote de voz alternativo. Mas isso a gente vai ver em um outro vídeo. Vamos usar a Umbrella original. Oi. Eu sou a Umbrella Renoir. Parece que meu sobrenome é importante porque quer dizer que eu sou uma princesa de um país inteiro. Legal, né? Errado. É super irritante. Por que será, hein? Você imagina que ser uma princesa quer dizer que eu estou no comando. Mas em vez disso, todo mundo manda em mim por causa de qualquer coisinha que eu faça. E a mais bandona é a minha irmã mais velha, a Parasol. Levando em consideração que eles censuraram o jogo, né? Certas coisas ainda foram mantidas, pelo que eu posso ver. Ela é a irmã mais legal do mundo. Mas também é uma chata que nunca deixa eu me divertir. Ela trabalha duro desde que a nossa mãe morreu para tomar o que tornar o nosso reino ficar melhor. Batendo nos caras e chutando bundas em nome da justiça. Isso não é demais? Então, por que eu não me deixo aí com ela? Eu também quero chutar bundas em nome da justiça. Ser princesa é um saco e ser caçula é ainda pior. Te entendo. Tá, eu não sei como ler isso daqui. Bom, nem tudo é ruim. Tem pelo menos uma coisa legal em Ser Uma Princesa. Eu tenho um guarda-chuva que fala. Por que você não se apresenta, Hunger? Ah, né? Bom trabalho, Hunger. Eu disse que é um prazer devorar você. Ele disse que é um prazer devorar você. Eu tenho certeza que ele quis dizer que é um prazer conhecer você. Todo mundo diz que o Hunger é uma arma horrível de poder incomensurável. Mas ele, na verdade, é um fofo gopão e meu melhor amigo. Tá. Isso mesmo. Nós somos invencíveis e adoráveis. Nós podemos chutar a bunda dos caras maus e não bem quanto a Parasol. Juntos, a gente pode até vencer a School Girl. Não é pra me gavar, mas adivinha? Nós fizemos exatamente isso. Tudo começou quando a Parasol decidiu nos levar para o calçadão. Vamos lá. Ok. Vamos lá. Eu não sei por que você insistiu em usar sua capa de chuva num dia tão bonito. Você quer mesmo passar nossa tarde juntos no calçadão com essa roupa abafada? É claro. Isso é muito mais legal que aquela roupa de princesa brega. E depois, se eu usasse alguma coisa chique, Hunger só ia babar em cima. Daí você ia ficar com uma irmã mais velha super brava com ele. O Hugger é sua responsabilidade. Acabou é você garantir que isso não pabe nem causa uma cena e não coma nada nem ninguém que não deva comer. Ah, que rude. O Hugger nunca comeria uma pessoa. Não é, Hugger? Viu? Ele concorda muito. E está até babando. Ah, eu me pergunto se todos os dias... Pergunto todos os dias se dar Hugger a você foi mesmo dessa certa. Qual é? Como é que eu vou me divertir, seu meu melhor amigo? O Hugger não é um brinquedo ou bichinho de estimação. Eu o dei para sua proteção. Então, se você insiste em alimentá-lo, pelo menos alíptia dieta dele a comida adequada. Ah, que chato. Por que você me deu uma arma viva se eu não posso lutar? Acredite, se houvesse outro jeito de ter surpresa... Deixa pra lá. Por hora, o Hugger só pode ser usado em auto-defesa. Eu disse que ele não vai comer ninguém, mas tudo bem. Ele está feliz comendo lixo de qualquer jeito. Dar lixo para ele para se divertir não é um uso aceitável de uma herança de família. Ah, qual é? E por que não? O Hugger não adora lixo. Lixo não é cometa. É, para algumas coisas como o guaxinins. É, para algumas coisas como o guaxinins e o Hugger. Absolutamente não. O hálito dele já está bem ruim. Ah, entendi, princesa. Comandante-chefe da polícia, essa diversão. Essa não é a minha patente. Além disso, estamos nos divertindo agora. Estamos no calçadão. Há jogos, cervejas e brinquedos. Estamos cercados por diversão. Mas a gente está discutindo, como sempre. Nós podemos ir em um brinquedo, é divertido. Mas pensando bem, eles não parecem muito seriosos. Talvez a gente possa jogar. As pessoas aqui parecem considerar divertido arremessar bolas em uma rampa ou atirar com arminhas de rolê é o que vai te acontecer. Mano, é ótimo em dar surras em caras maus e manter o reino seguro. Mas é horrível em se divertir. Eu queria que você tivesse nos levado para a prisão. Eu queria ver aquela moça gigan legal da TV. Temos pouco tempo de irmãs para passar juntas. É melhor fazer alguma coisa divertida e saudável do que ficar olhando os celerados da sociedade. Celerados. Mas eu quero passar tempo com você fazendo coisas legais, enfrentar caras maus e salvar o reino. Isso é um trabalho perigoso. E espere, tem alguém me ligando. O que foi? Eu disse para não me interromperem hoje. Estou com a Umbrella e estamos nos divertindo. O que? A Skullgirl? Em New Meridian? Ou Nova Meridian? É que nem o vídeo da tradução? Prepare os garças, estou a caminho. Eu vou poder ver você lutar com a Skullgirl? Esse é o melhor dia da minha vida. Eu vou ser boazinha, bem comportada. O Huggard também. De jeito nenhum. É perigoso demais. Estou profitecendo que você seja levada de volta para a Ternopolis imediatamente. O que? Esse é o pior dia da minha vida. Nós nem tomamos sorvete. Tudo bem, Abraela, me ouça. Se você for boazinha, não for a nenhum outro lugar e esperar bem ali na barraca dos sorvetes pelos garças, pelos garças virem te buscar, pode tomar quanto sorvete quiser. O Huggard também quer sorvete, um monte. Só dessa vez o Huggard pode comer tudo o que ele quiser. Essa cara de brava tá engraçado, velho. Até um galão. Ok. Não fale com mais ninguém. Vá para a sorveteria e só para a sorveteria. Fui clara? Ah, foi. Claríssima. Estou a caminho. Foi bastante falatório sobre passar tempo de irmãs para alguém que não passa tempo nenhum com a irmã. Ai, tá bom. Vamos ver que sabores eles têm. Eu adoraria um caramelo salgado. Caramelo salgado. Não é incrível. Olha quem apareceu. Ufa. Parece que ela propensou uma na outra. Huggard, pare. Sem morder. Desculpe, ele nunca morde. Ele late muito, mas não tenta morder as pessoas na maior parte do tempo. Quer dizer, ele morde o ar, mas ele tenta comer ninguém. Teve uma vez que ele tentou comer o gato, mas estavam brincando, porque, quer dizer, se ele não estivesse, aquele gato estaria. Ahn, posso te ajudar, menininha? Está perdida? Diz a filhinha. Não, posso achar o caminho muito bem. Estamos indo comprar sorvete. Sorvete, é? Isso seria uma boa. Nós não terminamos aquele milkshake. Ah, não temos tempo, Sanson. Temos que achar a Carol e a Skullgirl. Ahn? O que você está falando? Uau, tem um monstro na sua cabeça! Ah, Sanson, foi por isso que eu disse para ficar quieto. Isso é muito legal. Como aconteceu? O que é que é o seu cérebro? É difícil quentear o cabelo? Ah, você é cheio de perguntas, não é? Bem, eu não me lembro. Eu não quero nem pensar nisso. E sim. Legal, isso parece divertido. Ahn, não é tão divertido quanto parece. Confie em mim, guria. A alternativa seria pior. Se o Hugger morasse na minha... Se o Hugger morasse na minha cabeça, eu poderia tomar 10 litros de sorvete com uma bocada. Valeria a pena ter cabelo exquisito. Esperem, ela disse... HUNGER? Como é? HUNGER, devorador insaciável de pessoas, exércitos, simulações e tudo mais? Ahn, você deve estar confundindo ele com alguém. O Hugger é meu melhor amigo e ele é um mocinho. Minha irmã diz que ele não pensa nem tem sentimentos, mas ele fala comigo. Principalmente sobre como ele está com fome. É melhor você não ser um dos caras malos, porque ele come malfeitores no café. E no almoço. E também no jantar. Mudança de plano, Celia. Temos que ser os caras malos desta vez. O que? Sandson, não vou imitar com a menininha. Confie em mim. O Hugger é mais perigoso do que você pode imaginar. Eu não sei onde ela o encontrou, mas temos que impedi-lo agora. Antes que ele coma a menina e metade de Nova Meridian. Ele não parece tão perigoso, só no jantar. Mas se você acha que ele é tão sério assim. Desculpe menininha, eu vou ter que ficar com esse guarda-chuva. Espere, você quer lutar de verdade? Legal, vamos. Nós dois contra vocês dois. Vamos mostrar para a mana que podemos nos virar muito bem. Esse não é o tipo de... Cara, que cenário legal, velho. Ok, então vai curioso com o cenário. Deixa eu ver. Opa, era só lá no fundo. Vamos lá. Ok, tem um Sonic ali tentando pegar um... 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 Um sapo gigante ali. Talvez o Pepe. Oh, meu Deus. Ok. Ok, eu tô... Meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Toma, malhaça. Tá, eu preciso... Caraca, ô, que legal. Deve saber aí, cara. Não é boa não. Tá bom. Ah, eu tô... Nossa, é... Deixando empanturrado. Cara, que legal jogar essa greba. Eu gostei. Opa, nós conseguimos. Eu sabia. O tempo todo que eles não tinham chance de ganhar. E não tinham feliz. E um pouquinho de medo. O que é essa coisa? O que é essa coisa pode ser tão poderosa ou tão projeta? É, sem brincadeira. Eu nunca encontrei um monstro assim antes. Mas você disse que sabia tudo sobre aquela arma viva. Não o guarda-chuva. A menina. O Roger devora a energia vital tão rápido que ela deveria estar monstro só por estar perto dele tanto tempo. Se ela ainda está em pé, é ainda mais pisado que ele. Eu espero que vocês tenham aprendido a lição. Não podem atacar as pessoas sem motivo. Mesmo que seja divertido. Ah, tem certeza que está bem. Vocês só disseram que essa sua arma é perigosa para você e todos ao redor. Ah, ele não é perigoso. Bom, pelo menos não para mim. E vocês não estão muito machucados, estão? Ah, não é? Não. E que é outra surpresa. A baixinha aqui treinou bem o Roger. O que o Samson quer dizer é que ele sente muito e nunca mais vai fazer nada de ruim. Oba, nós salvamos o dia. Espere só até a Peração saber disso. Peração? O nome é familiar. Ela não é da Realiza ou coisa assim? Oh, uau. Que tal a gente mudar de assunto e tomar sovete? Minha irmã está pagando. Isso é muita pava. Ele pode ser perigoso, mas é bem nojento. Ei, não seja má. O Roger não é nojento. Ele é a coisa mais fofa do mundo. Fofo? Ele? Você parece com a Carol falando quando a Carol falava do meu cachorro. Ele era super nojento, mas ela o amava tanto. Cachorro? Cachorro. Calma, garota. Não força. A Carol era muito importante para mim. E ela está com problemas. Mas eu queria poder me lembrar de mais... Talvez eu possa, então, achá-la. Como ela é? Ela é legal e tem um monstro esquisito na cabeça como você? Talvez a gente possa ficar de olho. Ah, quando eu a vi mais cedo era como se ela estivesse sendo controlada por alguém. Eles colocaram umas lâminas giratórias na coluna dela e a transformaram em algum tipo de arma do pesadelo. Então ela ainda é muito mais legal que você. Eu concordo. Eu concordo. É um jeito de encarar a coisa. Mas se você a vir, diga que eu estou procurando por ela. Mas tenha cuidado. Ela não é a mesma ultimamente. E foi legal lutar com você. Prometo que vou ajudar suas minhas a vir. Eles são legais, não são? Você ainda quer sorvete? Vamos comprar. Desculpem, esgotado. Voltem amanhã. Puta merda. O quê? Quando já está esgotado? É, não dá para enfrentar escroqueio de barriga vazia. Podem comer, pessoal. Ei, não é justo. Vocês fomos na fila e podem comer todo sorvete. Aquele ali nem tem boca. Lenita, tudo bem. Não deu ouvidos a ela. Ah, credo. Ela está chorando. Olha só o que a gente fez. Eu vou ter que dizer o que penso. Espere, você parece familiar. Quase como uma princesa. É? Eu não tenho. Eu não. Nenhuma princesa aqui. Bom, eu tenho que ir. Eu aproveito o sorvete e tchau. Ah, para de reclamar. Nós estamos perdidos. Nós estamos só passeando. Além do mais, é culpa da cidade. Aposto que a gente já teria alcançado a minha irmã se não fosse por todos esses prédios do caminho. Ei, é isso. Se nós subirmos deles, vai ser mais fácil achar a Parasol. Eu sou muito esperta. Se a gente correr, provavelmente vai chegar a tempo de ver ela enfrentar a Skullgirl. Eu já subi um monte de árvores, então um arranha-cel vai ser beleza. Não faça isso, crianças. É sem pensar nele com uma árvore bem alta feita de metal e pedra. Não faça isso. Hum... Viu, Hugga? Isso é fácil. Mas esses prédios são bem altos. Minhas mães estão ficando cansadas. Cara, agora ele está escalando mesmo. Opa! Não esquenta, eu te peguei. Pronto, garota, sonho e salva. Sabe, escalar prédios é bem perigoso. Por que você não deixa as acrobacias para os profissionais? Uau, você é forte. Uau, que roupa legal. Uau, que chapéu legal. Você faz parte do circo? Faça sim. Se você prometesse ser uma boa menina e não escalar prédios, eu vou te dar uma entrada grátis para ver eu me apresentar na tenda principal. Sério? Tá bom, eu prometo. Eu sempre quis ir ver o circo, mas a minha irmã não deixa. Ela diz que ele é controlado pela máfia dos medites e que eles são super maus. Eles sequestram pessoas, batem qualquer um que hite eles e cometem crimes organizados. É pior que crimes comuns. Ah, talvez o irmão esteja vendo um pouco de TV demais. Os jornais adoram histórias sobre a grande má máfia dos medites. Mas não é verdade, eles não são assim. Sério? Eu achei que crime organizado fosse ruim. Ah, os medites podem ter uma reputação ruim, mas não são maus. O Vitaly, por exemplo, tudo que ele organiza é o circo. Isso é um grande crime? Só não pergunte onde ele conseguiu os elefantes. Você dá uma piscadinha. Eles pitaram aqui a cerebela, né? Ela tá diferente. Tá diferente a arte da cerebela aqui, cara. Acho que é exclusiva aqui, né? Não sei. Acho que qualquer crime envolvendo um elefante é grande, mas isso não parece muito ruim. Ok. Viu? Você entendeu. Um circo deixa a vida de todo mundo mais divertida. Todo mundo ganha. É muito melhor do que qualquer coisa que aquela família real snob já nos deu. Ah, eles querem dizer... Eles adoram dizer que estão mantendo a paz, mas quem está de verdade nas mãos ajudando as pessoas não são os garços deles. Com certeza. Cerebela, você já terminou de brincar com essa criança? Eu tenho que lembrá-la que temos uma joia da vida para conseguir. Ah, não, Eliza. Então, o que você... Espere. Huh? Hunger? O que ela está fazendo com... O que ela está fazendo com a arma dos Renoir? Hey! Foi ótimo conversar com você e eu estou feliz pelo Hunger estar recebendo o reconhecimento que ele merece, mas... Nós temos mesmo que ir. Ah, do que você está falando? Ela é uma garotinha. Oh, minha querida cerebela, você não reconhece um membro da família real que tanto despreza? Essa menina deve ser a princesa Umbrella Renoir. Ela vale quase tanto quanto a preciosa joia da vida de Lorento. Garotinha, o que acha de ver o circo agora mesmo? Ah, não, obrigada. Você é extremamente assustadora. Oh, que pena. Cerebela, por que nós não mostramos a nossa querida princesa um pouco da tradicional hospitalidade do Tui Diti? Mas ela é só uma criança. Ela não teve nada a ver com... Verdade? Então por que você acha que a família dela deve pagar pela guerra que destruiu o seu país natal? Desculpe, eu não me lembro. Foi a Guerra da França ou a Massacre da Nancy que deixou você órfã e implorando por migalhas? É tão difícil acompanhar as atrocidades dos Renoir? Espera, eles fizeram o quê? Mas você tem razão. As crianças Renoir certamente são inocentes. Mas lembre, quanto dos seus amigos a Parasol e seus garças prenderam naquela última batida? Ah, ela não fez nada ainda. A família dela é que deve pagar. E com a filha da realeza como nossa moeda de troca, podemos fazê-los pagar cada. Pense em todo o bem que você poderia fazer só com uma pequena parte de tudo que os Renoir guardam para si mesmos. Nós não temos que machucá-la. Tadinha, ela tá chorando. Desculpa, garota. Não é você. Eu sabia que podia contar com você, querida. Ah, eu achei que você era legal, mas é só mais uma pessoa a amar. Bom, eu não tenho medo de você. Eu e o Helgen não vamos perder. Vamos lá, vamos fazer uma luta em dobro agora. Eu amo o circo. Faça um trecho. Faça um trecho. Beleza, bora lá. Vamos sair macetando a cerebelo aqui. No bom sentido, pessoal. Ok, eu tenho que usar os outros golpes dela, né? Ok. Cara, que legal. Passou. Opa! Ok. O carinha aqui tá com fome. Já deu certo. Vai, vai, vai. Solta a cerebelo. Aí. Boa, galera. Cara, é... Ok. Caraca, eu esqueci. Ah, caramba. Ele tá muito cheio. Eita, caramba. Maldita. Mata aqui. Ele tá muito cheio. Eu quero o esqueleto. Eu quero que o esqueleto saia de dentro de mim também. Nós conseguimos. Nós vencemos as mulheres má, certo? Impossível. Como eu pude perder para uma criança? Agora eu vou mostrar o que estamos falando sério. Tenho certeza que a sua família vai pagar igualmente bem se você tiver um braço ou uma perna a menos. Ah, dá um tempo. Você nocauteou ela? Por favor. Você não é má de verdade. É a cerebela. Interessante. A cerebela nocauteou a Eliza, cara. Fiquei que isso não era possível. Eu não acredito que estou ouvindo isso da filha daquele tirano e o monstro genocida da mulher dele. Arrgh. Que piada. Realmente, a cerebela tem umas expressões diferentes. De qualquer jeito, não adianta acreditar com uma criança. Nem você merece o que quer que a Eliza estivesse planejando pra você. Vai embora antes que ela acorde ou eu mude de ideia. Espera. O que aquela mulher assustadora disse antes? Mamãe e papai fizeram mesmo aquelas coisas? Nós não somos os mocinhos. Você é uma criança. Não entenderia mesmo se eu explicasse. Vai embora. Corra. Pare de me chamar de criança. Credo. Você é igual minha irmã. Toda vez que eu pergunto sobre qualquer coisa, me dizem que eu sou criança e mudam de assunto. Quer dizer, você pelo menos é sincera apesar de odiar a minha família. Até a filha do Senoar está cansada das mentiras, não é? Tudo bem. Eu te avisei. Então, seus pais queriam fazer o bem, não é? Que pena que não foi o que eles fizeram. Talvez seu pai não quisesse começar uma guerra e sua mãe não quisesse se transformar na Skullgirl e matar todo mundo e transformá-lo em zumbis. Mas foi o que eles fizeram. Mas o papai estava tentando parar a guerra. Ele queria parar a guerra? Ele começou a guerra e depois sabotou as negociações de paz. Que grande mocinho. Ele não passava de um tirânio ganancioso. Mas a mamãe queria parar a guerra. Ela era questão, um desejo puro para deixar tudo melhor. Talvez a rainha se sentisse mesmo mal por causa da guerra que Franz começou. Mas ela deixou as coisas mil vezes piores. Ela só terminou depois de um belo banho de sangue que custou milhares de vidas e arruinou muito das outras. Talvez tenha sido necessário para impedir aquele tirano. Mas na minha opinião, não foi um desejo altruísta. Sua mãe se tornou a pior Skullgirl de todas. Tudo de bom que eles fizeram por você e o seu reino tiveram um preço. E foram pessoas como eu e minha família que pagamos. É mentira, pare. Eles nunca fariam isso. Então você que quis saber, lembra? É, eu sabia que isso seria uma perda de tempo. Não me sinto nada melhor. Só amarga. Ela está acordando. Vai embora daqui. Estou falando sério agora. A gente finalmente escapou da moça esqueleto assustadora. Mas agora estamos perdidos de verdade. Ah, eu sei. Também estou com fome. Mas é mais do que fome. Eu estou brava. Não acredito que alguém tão legal e forte possa trabalhar para alguém tão mal. Está tudo confuso. E ela estava falando como se a gente fosse os vilões. A paração diz que a gente é só egoísta e gananciosa. Será que as vezes eles fazem coisas ruins porque acham que são os moçanhos? É, minha filha. É aquele ditado, né? Todo mundo acha que é o herói de sua própria história. Disse isso o grande Handsome Jack de Borderlands 2. Eu achava que você tinha que ser muito burro para misturar o bem e o mal. Mas parece que a mamãe e o papai e a Péra só faziam isso o tempo todo. Ah, por que eles não faziam coisas boas para começar de vez em... Por que eles não faziam coisas boas para começar em vez de fazer coisas ruins e esperar que acontecessem coisas boas? Isso não faz o menor sentido. Pessoas boas devem fazer coisas boas e bater nos caras maus. Por que os adultos não entendem uma coisa tão óbvia? Ah, eu nem sei se ainda quero achar a Péra solta para casa. Ah, o bicho está ficando faminto. Ah, podemos achar comida em outro lugar. Talvez a gente possa comer lixo. Oi, mocinha. O que você está fazendo sozinha aqui? Está perdida? É melhor você ir para casa. É perigoso. Você nunca sabe onde a Skogel vai aparecer. Preciso de ajuda para achar sua mãe? Ah, minha mãe morreu depois de transformar na Skogel. Então eu não preciso de ajuda para achar ela nem nada. Tenho certeza que eu sei onde ela está. Ah, uau, eu sinto muito, guria. E seu pai, onde ele está? Ah, se você não gostou de saber o que aconteceu com a minha mãe, vai gostar menos ainda da resposta para essa pergunta. Bem, que tal? Espera, eu não vou cometer o mesmo erro de novo. Olha, seja como for, uma criança como você não deveria estar aqui sozinha. O papo, criança, ele é um herói, mas no final das contas, né? Olha, moças, estão tentando ter uma crise existencial aqui. Tentando ter uma crise existencial. Isso é bem difícil com você por perto. Por que você liga, afinal? Ah, por quê? É porque eu sou o Beowulf, astro do ringue, amigo de todas as crianças e inimigo do mal. Estou fazendo um grande retorno para tomar nova meridinha de assalto. Beowulf? Você sabe, Beowulf, todo mundo conhece Beowulf. Você é famoso, alguma coisa assim? Vamos, sou eu, o astro da luta livre. Beowulf, o herói que matou Crandall e a mãe dele, ao vivo, na TV. Ah, eu nunca vi você na TV. E eu vejo muita coisa na TV. Ah, as crianças de hoje em dia. É por isso que meu retorno é muito mais importante do que nunca. Essa geração precisa de inspiração. Não se preocupe, eu vou saber com você. Ah, isso não é o que parece. Nem de longe é o que parece. O Hunger, veja só. Já posso ver as manchetes. Beowulf, salve o carotinho de monstro. Eu vou... Ah, ele só está com fome. Ah, quer saber, eu não estou nem mais afim de correr que você. Você pediu por isso, moço. Espero que goste de aconhar muito. Meu Deus do céu. Nunca comeu ninguém que eu conheço. Ah, droga. Eu posso segurar o ataque ali, né? Esqueci desse detalhe. Eita. Cara, é incrível como o Wolf sempre é apelão pra caramba, velho. Caraca, velho. Vixe, é apelão pra pega, velho. Maldito. Oh, droga. Oh, droga. Oh, progaria. Ah, mas... Droga, eu estou catando errado aqui, velho. Ah, meu Deus. Porgaria. Eu errei o golpe. Me ajuda. Caramba. Droga. Bom, ele salvou a garotinha do monstro. Vamos lá. Vamos embora. Ele já é famoso, hein? Voltou a ser famoso. Nossa. Que zoaro, hein, velho. Vai lá. Oh, va. Pega ele. Boa. Oh, droga. Ok, ele está cheio. Meu Deus. Ah, meu Deus. Caraca, ele... Toma, palhaço. Toca ele. O ovo pilaria, velho. Nossa, velho. Caraca, velho. Caraca, meu. Vai ser escado, meu amigo. Toma, caramba. Caraca. Ainda bem que esse golpe tem armadura, velho. Meu Deus do céu. Desculpa, eu tenho tentado salvar você desse bichinho fofo que você tem aí, mas ele é bem trabalhoso. Obrigado, senhor B.A.Wolf. Luz, ou que seja. Eu estou me sentindo um pouco melhor de poder te dar uma surra. Como eu disse, o nome é B.A.Wolf. B.A.W.L.F. Mas fico feliz de você ter ajudado. Desde que tenha aprendido a lição, você não sabe que tentar ajudar, só pior as coisas. Ora, isso é bem pessimista para uma criança. Parece que você precisa de um pouco de magia do B.A.Wolf para te alegrar. Ah, você tem ainda menos chance de me salvar, de ficar triste do que de me salvar do Hogan. A menos que você comece a conhecer um jeito de voltar no tempo para impedir meus pais fossem dois idiotas que usavam o problema de propósito. Ei, você é adulto, não é? Você se sente super velho e aposentado? O B.A.Wolf nunca se cansa e nunca se aposenta. Eu estou a caminho do meu grande retorno. Ah, legal. Então isso é um sim. Por que pessoas boas fazem coisas ruins? Você é adulto, então sabe a resposta, né? Eu não sei a resposta de grandes perguntas como essa, mas eu vou te dizer o que sei. Você não pode mudar o passado, não importa o que queira. O quanto queira. A única coisa que pode fazer é olhar para o futuro com a paixão ardente no coração e fazer o melhor que puder com o que aprendeu. O que passou, passou, mas há um futuro contando com a gente. Você pode fazer o que é certo, não cometendo os mesmos erros de seus pais. Nossa, isso até que faz sentido. Foi quase inspirador. Você deveria estar na TV. Ah, quero deixar bem claro. Eu literalmente estava na TV. Talvez seja por isso que a paração não acha que enfrentar caras maus é divertido. O papai fazia isso o tempo todo e deu tudo errado. Se ela confiasse em mim, não teria que se preocupar comigo e eu poderia me cuidar. Eu sou ótimo de dar surras em estranhos aleatórios. E se a paração começar a agir como mamãe e papai e acabar fazendo alguma coisa horrível, por que quer me proteger? Não posso deixar isso acontecer. Obrigado, senhor lobo velho. Mas eu tenho que ir. Espero que você fique famoso algum dia. Como eu já disse, eu já sou famoso. Ok, continuando aqui a nossa trajetória, né? Ah, Hogan, quieto. Eu sei que você está com fome, mas se os garças te ouvirem, eles vão nos arrastar para casa e nós não vamos conseguir falar com a paração. Nós temos que falar com ela. Eu estou brava com as mentiras e por ela iria lutar com a schoolgirl sem mim. Mas por isso... Mas isso é ainda mais importante. A paração sempre tenta fazer tudo sozinha. Como quando a mamãe tentou impedir o papai. É por isso que eles acabaram brigando um com o outro em vez de trabalharem juntos. Eu vou ter que lutar com ela do mesmo jeito algum dia. Sem chance. A gente não pode deixar isso acontecer. Vou convencê-la de que precisamos derrotar a schoolgirl juntas dessa vez. Oh, veja. Vai está ela. Você tem certeza que a schoolgirl não está por aqui? Como a perdemos? Qual é o problema com os detectores de Teonita? E vocês ainda não encontraram a umbrella? Isso é um desastre. Se eu soubesse que me divertir seria tão fácil, eu teria praticado antes. Talvez ela então não tivesse fugido. A Wadan disse. Perdoe isso, princesa. Nós estamos ainda procurando, mas... Ei, mano. Você já achou a schoolgirl? A umbrella pipocou na frente dela, velho. A umbrella? Como é que você chegou aqui? É, eu me perdi. A schoolgirl acaba de destruir a torre mediste. Você precisa ir para um lugar seguro imediatamente. Espere, ouça. Eu quero ajudar dessa vez. Eu sabia que não deveria ter deixado você sozinha. É tudo culpa minha. Eu não vou cometer o mesmo erro de novo. A Wadan, escolte a umbrella para casa. Leve o regimento com você. Ei, eu não vou embora. Ah, tem alguém me ouvindo? Princesa, eu sei que está preocupada, mas não temos ninguém que possamos dispensar. Não importa o que seja necessário para mantê-la segura. Essa família já perdeu bastante. Caraca, velho. Olha o olho dela, velho. Meu Deus. Cacete. Vamos. Criança não fala isso. Ah, deixou o cara espantado. Umbrella? Qual é o seu problema? Seus olhos? Não tem problema nenhum comigo. E eu não vou brincar nenhum. Eu não vou deixar você se livrar de mim. Isso não é um jogo, umbrella. Você pode se machucar. Você pode se machucar, tonta. Já pensou nisso, hã? Você fica me dizendo que eu tenho que ficar em casa, mas o Ruger e eu somos superfortes. Nós podemos dar uma surra nos caras maus. Aposto que somos mais fortes que você. De onde veio esse poder? Isso nem deveria ser possível. O Ruger deveria estar suprimindo isso. Me ouça, umbrella. Você não pode lutar assim. Esse poder não é seguro. É? Então me obrigue. Perdoe-me, umbrella. Não importa o quanto você me odeie. Deixe que fique segura. Vou proteger você até de si mesma. Ah, eu não preciso da sua proteção e vou pufar. Treta, germãs. Treta, germãs. Bora. Vamos lá. Bora. Opa. Cara, eu tenho que aprender a fazer uns comi mais estendidos com ela, velho. Bora. Caramba. Que? Tô pesado. Deu certo. Oh, droga. Drogarinha. Oh, drogarinha. Oh, vou com o cestinha. Toma. Maldita. Ah, meluta. Traga ela. Droga, não, droga, não, droga, não. Oh, droga, pra cá. Toma. Mas ideia. Um overhead. Tomou um overhead pra deixar de ser besta. Quando foi que a umbrella ficou tão poderosa, isso não deveria ser possível. Ah, não há nada que eu possa fazer para salvá-la da maldição da minha mãe. Viu? Nós podemos nos cuidar muito bem. Se somos mais fortes que você, então não precisa nos proteger. Por favor, umbrella, você tem que entender como Skullheart é perigoso. É exatamente por causa do seu poder que você não pode chegar perto dele. Você só está tentando se livrar de mim. Por que não me deixa ajudar? Se eu não estiver aqui para te proteger, você vai fazer alguma coisa estúpida com o papai e a mamãe. O que você sabe sobre o papai e a mamãe fizeram? Eles tomaram decisões difíceis e não colocaram os próprios sentimentos à frente do dever deles com o reino. Mas essa não é a história toda, sua mentirosa. Parece que todo mundo, menos eu, sabe que o papai cometeu um monte de crimes de guerra e a mamãe foi a pior Skullgirl de todas. Não, isso não é verdade. Sim, eles cometeram erros, mas não é tão simples. Parece bem simples pra mim. Papai começou uma guerra para proteger o reino, mas guerras não protegem ninguém. Tá aí, a mamãe se sacrificou para nos proteger da guerra e papai se sacrificou para nos proteger dela. No fim, ninguém protegeu ninguém. Eles fizeram o oposto disso e agora somos só eu e você. Droga, Umbrella, nós não temos tempo pra isso. Então, então, quando a gente vai ter tempo, hein? Depois que vocês se matarem e me deixarem sozinha com a mamãe e papai fizeram? Não, eu nunca deixaria você. Mentirosa, vocês não sabem. Se você não se protege e não me deixe ajudar, o que eu devo fazer? Ficar no castelo enquanto você risca sua vida até perdê-la? Se vai ser assim, então eu queria que nós não fôssemos irmãs. Eu ficaria bem sozinha e você não teria que se preocupar mais comigo. Essa criança é muito eloquente, né? Tipo assim, não que ela esteja sendo inteligente, né? Tá sendo humada aqui, né? Mas... Ela fala muito bem, cara. Enfim, eu sabia que esse dia iria chegar. Por que tinha que ser logo hoje? Princesa, nós podemos encontrar a Skugel. Os gastos vão empender se você precisar conversar com ela. Não obrigada, Adem. Mas não posso ser egoísta e colocar meus sentimentos à frente do reino. De qualquer jeito, não sei se mereço uma segunda chance de conversar com ela. Tadinha. Ai, eu fui tão má. A mana nunca mais vai querer me invertir. Tadinha, por favor, remorso. Eca, Hogan. Para de laver meu rosto. Isso faz cócegas. Obrigado. Você sempre sabe como me fazer sentir melhor. Eu só queria ajudar. Eu queria que ela entendesse que não precisa fazer tudo sozinha. Eu achei que se tivesse ajudado... Mas talvez só tenha deixado as coisas duas dez vezes piores. Acho que a nossa família é muito boa nisso. Talvez... Não tenha esperança. Ei, o que foi esse barulho? Tem alguém aí? Ala, velho. Vai ficar massa, hein? Continue procurando. Foi detectado um grande aumento de teonita no raio de três quarteirões deste ponto. Mas Pogrel tem que estar aqui. Mesmo assim, há altas leituras de teonita perto da grande catedral. Uma contradição curiosa. Vou continuar a busca. Mas o que eu estou fazendo aqui? Foco, Pain. Você está especialmente resistente hoje. Um encontro com aquela estudante e o parasita folicular dela distraiu você. Você é a... Deixa eu falar a moça assustadora feita de espetos. A Skull Girl? Não. Essa é uma criança. Você não é quem eu estou procurando. Ah, você está me olhando meio esquisito. Por que você está resmungando? Você não é um pouco velha para ter um amigo imaginário? Minhas ordens são para procurar a Skull Girl. Não, espere. Eu estou procurando uma amiga. Minha melhor amiga. O nome dela é Feria. Ah, eu encontrei hoje mais cedo. Deve ser você que ela estava tentando encontrar. Espere. Essa menina. O que são essas leituras? Essa assinatura corresponde à da Skull Girl. Vão interrogar a criança pessoalmente. Você. Criança. Quem é você? Ah, mas seu amigo imaginário é de verdade. Entendo. Você é a Renowire mais jovem. Isso quer dizer que é sua mãe. Ahá. Você foi exposta durante o desenvolvimento fetal. Fascinante. Você tem algo em comum com essa menina? Bem. Embora seja o resultado de processos mais naturais. Ela tem o sangue da Skull Girl. Como você. Hey. Esse é o meu cérebro. Sai agora. Está falando dentro da mãe dela. Uma oportunidade como essa não poderia ser mais perfeita. Traga-a para a análise. Não. Eu não vou lutar com ela. Não vou deixar você torná-la igual a mim. Não. Receio que você não tenha escolha. Vou exercer o controle direto desta vez. Iniciar protocolo zero. Socorro. Por favor. Ele está me controlando. Me impeça. Por favor. Não. Não posso deixar ele pegar você também. Seu amigo imaginário é um valentão. Desculpe se isso machucar. Mas não vou deixar ele ficar mandando em você. Vamos salvar a Pembro. Não põe a sua boca bem. A gente tem um buffet pronto para nós. Vamos ir. Ladies and gentlemen. Cara, esse modo story não trata gigante. Vá. Não. Ok. Nada. Nada. Oh. Nada. Nada. Eu achei engraçado que... Caramba. É nada. Ah, meu Deus do céu, eles estão muito com bala. Ah, eu estou esquecendo os golpes mais importantes dela, velho. Ai, meu Deus do céu, tá, eu só gastei meu super só. Opa. Meu Deus do céu. Caramba, velho. Nossa, velho. Ok. Ah, ele fica mais lento ainda, então é preciso gastar. Caraca, que legal a coisa ali. Eu te amo, hunger. Tá, ele perde toda a velocidade dela. Especialmente ela não gira com a chuvinha quando ataca. E aí a Penwheel tá gritando aqui, não vou dar um perro no microfone, né? Por que você está resistindo ao controle direto? Vamos, moça brava, não deixe esse popão sombrio controlar você. O que é essa interferência? A ressonância entre o sangue de Skullgirl delas? Está quebrando o vínculo. Painwheel, me obedeça! Meu nome é... Tá, ela quebrou o controle. Interessante. Ai. Você está... Você está bem, moça brava? Aquele grito foi muito alto. Eu... Acho que sim. Pelo menos o Braindray não está mais na minha cabeça. Você é muito assustadora, mas a moça legal com cabelo malvado diz que você é uma boa pessoa, então eu acredito em você. Quem? A filha? Ela disse isso mesmo? É, ela estava super preocupada com você. Ah, e meu nome é Umbrella, você está bem? Uma princesa? Meu nome é Carol. Mas você provavelmente já sabia, pois eu gritei isso antes. Seu amigo aqui bate bem forte, mas não é nada comparado ao que eu senti com o Braindray dentro da minha cabeça. Ah, não... Não desculpe pelo Hangarn. Ele não sabe se controlar, mas ele é muito legal depois que você o conhece. Quer se sentar? Eu também estou muito cansada. Eu tive uma briga feia com a minha irmã porque não consigo controlar meu poder sombrio incomensurável. Ela é bem ciente de que ela é poderosa, né, velho? Ah, eu sinto muito. Isso parece terrível. Ok. Acho que Carol tirou a máscara dela. Se ela tirou a máscara, então vai estourar o rosto dela. Está estourada. Ok. O poder sombrio incomensurável é bem legal, eu acho. Mas brigar com a minha irmã é um saco. Ela é super boa em chutar bundas e fazer o que é certo. Mas nós nunca concordamos nem nada. Parece que você se importa bastante com ela, apesar de brigarem. Sim, eu sei que... Só que eu fui uma bobona com ela. Causei um monte de problemas sem fugir. Eu acho que ela não vai querer me ver nunca mais. Eu queria que ela me ouvisse. Daí eu gritei e falei exatamente o que penso, mais alto que pude. O que não funcionou por algum motivo. Ah, pode parecer estranho o vídeo de mim, mas gritar geralmente não ajuda a resolver os problemas. Ah, eu sei. Mas eu não sabia mais o que fazer. Brigas assim são duras, mas eu acho que mesmo depois de uma briga grande, se ela te amar mesmo, vai te perdoar. Acho que é verdade. Apesar da minha irmã ser uma chatona às vezes, nós nos entendemos no final. Uma hora ou outra. E depois nós brigamos de novo. Parece muito com os meus pais. Pobre Penwheel. Eles são muito severos e superprotetores. Mas eu sei o que é por amor, mesmo quando é um pouco demais. Eu queria poder vê-los, mas não sei se posso voltar enquanto estiver com essa aparência. É claro que pode. Tá, você parece uma máquina assassina misturada com porquespinho e helicóptero. Mas não é culpa sua. Além disso, agora eles têm uma filha que pode voar. Se eles não acharem que isso é legal... Vocês não acharem que isso é legal, não? Eles são estúpidos. Hehehe. Talvez. Espero que vocês tenham razão. Umbrela. 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 Eu vou salvá-la. Pode ser arriscado. Pode ser perigoso. E ela pode gritar comigo de novo. Mas pelo menos as duas temos uma chance de sair vivos no final. Então eu vou e pronto. Eu não posso fazer nada para mudar de ideia. Posso? Se eu não posso te pedir, então as garças negras vão com você. Vamos salvar a aparação juntos. Espere, deixa eu ir também. Eu fui feita para enfrentar a Skullgirl. Opa! Mais amigos! Viu? Vai dar tudo certo se a gente acreditar em nós mesmos. Ou sei lá. Vamos! Bora lá. Ok. Respondam, Garças, Molly, Adam, Roxy, Panzerfaust. Tem alguém aí? A Dobo já cuidou deles. Eu posso derrotar você sozinha, Skullgirl. Eu estou treinando há sete anos para esse dia. Eu achei que você gostaria do fim. E eu achei que você gostaria do fim da prodridão dos medis se infestando nessa cidade. E você acha que eu acredito que vai terminar aí? Só há um destino para uma Skullgirl. Não importa o quanto você acha que é nobre. Eu sei disso muito bem. Vejo que o destino da sua mãe ainda pesa sobre você. Demais para que possamos nos entender. O que você sabe sobre ela? Só sei que ela lutou contra o destino máximo que pôde. E que ela deixou para trás uma filha que terá o mesmo destino dela. Não, ela não vai. Eu tomei precauções para garantir que isso nunca aconteça. Então você subestimou o poder do Skullheart. Posso sentir o poder dela crescendo e o Skullheart chamando por ela. A rainha Nancy não seria nada em comparação com a Skullgirl criada se sua irmã fizesse um desejo para o coração. Você não vai encostar nem meu dedo na umbrela. Vou destruir você e o Skullheart antes que isso aconteça. Depois que a memória dos medis se for varrida deste mundo, você pode me matar quando quiser. Até lá eu vou lutar com todo o meu poder. E lá, vamo lá. Garças, ataquem! O quê? De onde eles vieram? Umbrela? Não, você não pode estar aqui. Posso sim. Olha só como estou aqui agora. Umbrela, ouça. Não, a gente não vai fazer isso de novo. Você tem que ouvir agora. O Pain Will foi atacar. Cuide da sua irmã. Nós cuidamos da Skullgirl. Garças, ataquem! Tá, tá. O pessoal tá indo tudo lá. Não, não, não. Eu ainda posso lutar. Veja como você está ferida. É claro que não pode lutar. Isso não é nada. Se eu não lutar, quem vai manter você segura? Se você se sacrificar, eu não vou mais ter família. Como vamos passar tempo juntos se você estiver morta? Você disse que nunca iria me deixar. Você pensou nisso, sua bobona. Não, não, Umbrela. É claro que eu não vou te deixar sozinha. Desculpa por quase ter te deixado. Você é uma irmã super legal, mas não pode ser legal se estiver morta. Quem vai me proteger se isso acontecer? Você também precisa de alguém para te proteger. É por isso que eu estou aqui. É por isso que eu tenho o Hunker. Elisa? Elisa? Cuidado, não podemos segurá-la. Não esquenta. Dessa vez nós vamos proteger uma outra. Vamos, mana. Eu não consigo ganhar com você, não é? Então vamos lutar. Juntas. Acho que é o final agora, hein? Vamos lá. Ok. Tá. Ah, meu Deus do céu. Que golpe que eu posso usar aqui. Tá, esse golpe aqui parece que vai ter que servir. Obviamente ela não acata a escuta, né? É. Tá, 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 tá. É. Eu vou ter que aprender a jogar melhor que essa guria, né? Ok, 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 ok. Ah, ela está tipo um Tatsumaki sempre quieto aqui, beleza. Meu Deus. Antes de morrer. Tá, tá. Beleza. Caraca, nem lembro como é que joga com essa mãe aqui, velho. Não lembro como é que joga com ela. Ah, tá. Esse golpe aqui vai estar. Bora. Ok, ok, ok. Vai. 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 Ela está bem rápida aqui. Comparada pela velocidade dela. Vai. Take the shot. Foi. Beleza. Acho que zeramos, hein, pessoal. Acho que zeramos. Bora. Ele. E que tá. Você me lembra de alguém que costumava ser muito importante para mim. Talvez seja por isso que eu não consiga continuar lutando. Sinceramente, não parecia que você estava levando a sério pra começar O que você desejou que deu tão errado? Meu desejo? Destruir os mentes em si E fazê-los pagar por tudo que fizeram a mim e os meus amigos Ou foi? De qualquer forma, por um motivo Não estou mais com vontade de lutar É, chega de lutas Espero que você possa descansar agora Ah, alguma coisa está estranha Ixi Virou a mãe dela Ambrela, minha doce filha Você ficou tão forte Finalmente chegou a hora Mamãe? É você mesmo? Ah, e alguma coisa no meu peito está doendo muito Venha comigo e diga as palavras Se você desejar, eu posso voltar para você Sério? Parece bom Eu desejo... Não faça isso Hunkern, para só O que está acontecendo? Espera, o que eu estava fazendo? Quem é você? Você não é minha mãe Eita pera Você tem nosso sangue, criança Venha a mim Eu posso consertar tudo A família que você sempre quis pode ser sua Mamãe, eu quero tanto ver você Mas você não é minha mãe Você é só uma caveira Então cala a boca Tudo o que você faz é enganar as pessoas Fizendo elas achando que pode resolver tudo do seu jeito fácil Se você quer que as pessoas façam desejos puros Você é muito ruim nisso O que você quer de verdade? Hum, não O que é isso? Essa criança não pode ser forte O patrante para Hunkern, me ajude Vamos esmagar essa coisa estúpida Hunkern, protege Umbrella Parasol, vamos Vem atrás de você Shorty Krieg Caramba, que legal Leva um Modernizão na cara agora Você será nossa Conseguimos Você, eu e o Hunger Eu não acredito Nós realmente acabamos de derrotar a Skullgirl Viu? Se a gente trabalhar juntas Nada ruim precisa acontecer Tudo de bom Sinto muito, Umbrella Eu queria tanto proteger você Que esqueci de todo o resto Eu também sinto muito Eu sei que fui uma chata por ter fugido Quando você estava tentando me proteger Sei que você se importa comigo E eu me importo com você Não vamos esquecer de novo, tá bom? Tá bom, eu prometo Ah, é mesmo? Todo mundo está bem? Cadê a Carol? Ah, eu estou bem Os garças cuidaram de mim Ah, minha nossa Quem é essa pobre criança? Esta é a Carol Ela é minha nova amiga Ela foi vítima de um experimento horrível Que deixou ela com esse visual super legal Podemos fazer uma festa do pijama essa noite? Eu acho que devemos a ela Muito mais do que uma festa do pijama Mas suponho que seja um tremeço Está tudo bem Eu tenho que achar a filia Eu sei que ela está por aí Em algum lugar me procurando Oh, Dan É claro Ela também pode vir Certo, Parasal? Suponho que não seja muito difícil Para os garças encontrá-la Oh, Dan Festa do pijama Isso vai ser tão divertido Adam Arranjo uma escolta para eles E mande uma equipe Para encontrar essa filia O resto de vocês Nós temos uma bagunça para limpar Ah, não Nem pensar Você vem também Mas eu tenho que O que aconteceu com o tempo de irmãs? É medicamente necessário Que você aprenda a se divertir Agora Antes que seja tarde demais Ah, o Dan Disse Nós podemos assumir daqui Comandante Você tem um longo dia Ah Não posso vencer Se estão todos contra mim Posso? Tudo bem, Ambrola Se você insiste Vou fazer o possível E foi assim que eu salvei o dia Com muita ajuda da minha irmã E dos meus novos amigos E o Huger também Credo, já ia falar de você De qualquer jeito A moral da história É que se você sair por aí E se meter em brigas O tempo todo Uma hora tudo vai dar certo No final Violência resolve tudo Viva a violência! Ah, o Sanson disse Ah, eu gosto do jeito Que você pensa, guria Não é em coragem, Sanson Não tenho certeza sobre isso Acho que a violência Causa mais problemas Do que resolve Isso é a menina Mais violenta do jogo, né? Mas a mana Sempre resolve os problemas Com violência Ei, mana Diga pra elas Como a violência é legal Eu realmente não te dei Um bom exemplo, irmão, é? Então essa noite A gente tentasse Se divertir Em vez de glorificar a violência Estamos nos divertindo agora Não estamos? Você está sorrindo Sério? Estou? Está, viu? Você consegue se tentar Acho que a gente pode Assistir a N das Estrelas Se você ficar muito entediada Mas aquele programa Me dá sono Nunca precisamos fazer isso E eu nunca ouvi falar Desse programa Nem da heroína adorável dele Ah, você sempre assiste À tarde da noite Quando acha que eu estou na cama? Aí eu falei N? Ah, é aquele programa infantil A gente não assistia isso Quando eu estava na escola, Carol? Eu adorava aquele programa Você também é fã? Não, não, não Eu nunca vou superar isso Viu? Você está se divertindo Não é demais? Se eu soubesse Que me divertir Seria tão embaraçoso Eu teria ficado Limpando os esqueletos De New Meridian Esqueça sobre ficar Embaraçado E se divirta É tempo de irmãs Eu estou feliz Por você ser minha irmã Apesar de ser uma Bopona Que gosta de programas infantis Também estou feliz Por você ser minha irmã Mesmo sendo uma pirralha Isso é uma surpresa Achei que nem mesmo A quase destruição De Nova Meridian Pela Schoolgirl Seria o bastante Para fazer você arriscar Deixar as suas aposentas Mesmo assim Acabamos de dar uma geral No visual da Carol Talvez você possa nos dar a honra De se juntar a diversão Um convite real Estou lisanjeado Mas devo revisar Embora eu tenha fé Nas suas habilidades Eu não seria uma boa tela Onde pintar Ah Ter meu velho cabelo de volta Eu ficaria ótimo cachado Mas por favor Não me deixe interromper Devo mandar mais petiscos O Huger provavelmente Já adlambou todas as migalhas Para variar O Huger na verdade Parece tranquilo Embora eu não possa dizer Quanto tempo isso vai durar Mesmo assim Sem reprimendas Nenhum discurso Sobre nossas responsabilidades Como herdeiras do reino Devo dizer A Umbrella A Umbrella passou A sua frente Eu estou só aliviado Por vocês duas Terem voltado Para casa Mas eu gostaria De ter ouvido Eu mesmo As palavras da Umbrella Eu imagino Que elas teriam me lembrado Dos grandes sermões Que você dava Quando era pequena Ah qual é Eu não era tão ruim Da idade dela Eu era bem educada Responsável E minhas críticas Eram detalhadas E muito práticas Se bem me lembro Você também era Comandante De todo um regimento De bonecas oficiais Da Ainda das Estrelas Ah como as crianças Crescem rápidos Já estou bastante Envergonhado Do meu comportamento De hoje Ainda mais De como agia Quando tinha 12 anos 11 anos As vezes parece Que eu não amadureci nada Ainda sou uma criança Brincando de ser uma líder Longe disso Para sol Nós percebemos Seu potencial Para grandeza Mesmo naquela época É uma qualidade rara Em alguém tão jovem Entender a magnitude Do que é necessário Para reinar Então hoje Estou aliviado E ouso dizer feliz A Umbrella Se tornou para você O que você foi Para tantos outros Alguém que lhe diz O que você precisa ouvir Não importa O quanto você não queira Eu só posso esperar Pelo dia Que vocês duas juntas Mendei um sermão Sobre o que é Melhor para o reino De Canopy Esse dia pode ser hoje Se você estiver pronto Acho que é um argumento melhor Para ser sincero com a Umbrella Não, não esta noite Por muito tempo Acreditei Ficar escondida Para protegeria Até o dia Que ela estivesse pronta Para carregar o fardo Do reino Mas depois de ver Como ela amadureceu E ficou forte E com vocês duas Superaram facilmente O orgulho Que trouxe uma tragédia Após a Ucra Para nossa família Posso ver que Esse dia já chegou Mesmo assim Esta não é a noite Para eu me imprometer O que ela mais precisa Agora é de você Das amigas dela E das memórias felizes Para aguardar Vocês merecem Passar uma noite Como irmãs Como princesas Mas logo Explorando Explorando uma coisa Dessa nova era Dessa nova era De coca Principalmente Depois das censuras Que o jogo tem sofrido E claro Ative o sininho Para receber mais novidades Do The Noob Brothers Beleza? Então Nos vemos Até a próxima Falou Tchau 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 Tchau